Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais novidades. Pois é, pessoal, eu sei que todo mundo tá na ânsia, né, pra alguma notícia e tal, e eu também, tá? A gente não tem falado mais de Assassin's Valhalla aqui porque realmente tudo, né, o que nós tínhamos a falar, falamos, né? Porém, aos poucos, né, conforme o lançamento tá chegando, vai surgindo uma coisinha aqui, outra coisinha ali. E é claro que eu faria vídeos pra tá deixando vocês cientes. Então, galera, é um compromisso, né, que a gente tem aqui. Vamos cumprir. E claro, com toda alegria. Pessoal, lá no canal Axis de Ênimos, né, o pessoal postou um vídeo hoje, agora de pouco pra falar a verdade. E nesse vídeo eu vi algumas coisas ali que eu ainda não estava ciente e achei interessante comentar com vocês, né, trazer pra cá no canal também. E espero que vocês gostem. Eu gostei pra caramba de alguma delas ali. Lembrando também que o vídeo completo deles vai tá na descrição caso vocês queiram acompanhar também, né, e ver o conteúdo completo, tudo bem? Eles falaram bastante coisas ali que nós já abordamos aqui no canal, por isso eu vou tá focando só nos itens que ainda não comentamos, beleza? Bora lá! Começando por uma das mecânicas das quais eu já citei aqui no canal em vídeos onde expliquei, né, coisas que eu gostaria que voltassem e tal. E sim, pessoal, voltou! O assassinato furtivo estando em cover, né, ou seja, seu boneco tá escondido atrás de uma caixa, um pequeno muro ou parede mesmo, né, chama a atenção do inimigo. E quando ele vem, você o mata furtivamente, mas traz o corpo consigo pra não ser detectado pelos outros inimigos. Eu queria demais isso novamente na franquia. Até comentei com vocês em alguns vídeos aqui, né? Vimos essa mecânica em Unity, Syndicate e eu já tava com saudade, confesso pra vocês. No vídeo de hoje, mostrado ali pela Axis de Animus, né, nós vimos nas capturas que provavelmente eles tiveram acesso também, isso sendo executado com maestria. Olha só! Meu, sério, legal demais que isso esteja de volta. Eu fiquei extremamente feliz e se isso não fosse o bastante, né, quem se lembra aí da última live de Assassins 2 que fizemos aqui comentando sobre os puzzles de tumbas que eram assim, tipo, mano, incríveis no início da franquia e nunca mais vimos, né? Pois bem, segundo eles, teremos tumbas, isso até a gente já comentou aqui, não é novidade, mas vemos nas capturas que eles fizeram que teremos, de certa forma, aquele parkour obrigatório pra concluí-las. Não se sabe, né, até o momento, se de fato essas tumbas vão ter aqueles puzzles de ir até um certo ponto específico, puxar a alavanca, voltar, mas o parkour, pelo menos, nas tumbas, tá garantido. Vocês sabem que eu não sou um fã de puzzles, já comentei isso aqui várias vezes, mas se tem um que eu adorava, e isso ficou muito evidente na última live aqui, né, eu pirei, são os puzzles antigos de tumbas na franquia. Fico feliz que tenhamos de novo isso aqui, as tumbas, né, e espero que tenham puzzles também. Tá quase tudo perfeito, né? Tumba, parkour dentro dela, só faltam os puzzles. Também nos foi mostrado os materiais que os mercadores estão a vender no jogo, alguns deles, né? Notem que aqui, inclusive, a gente tem esquemas à venda que nos vão liberar cosméticos lá nos assentamentos. Nesse caso em específico, o comerciante, ele tá vendendo um esquema de tatuagens que, comprando aqui e levando ao tatuador existente no assentamento, teremos acesso a um novo modelo pra poder colocar no nosso personagem. Algo bem The Witcher, né, esse lance de comprar a receita e sair à procura de alguém pra produzir. Eu gostei, tá? Vou ser bem honesto com vocês, eu gostei. Vai saber quantas dessas receitas, né, desses esquemas existem, quais os tipos. Aqui a gente tá vendo tatuagem, mas vai saber, né? Pode ter de armas, pode existir também de armaduras, principalmente. Gente, cara, tô curtindo. Bora esperar o jogo chegar e procurar, né? Se realmente tiver várias armaduras, cara, não tenham dúvidas que nós vamos trazer todas elas aqui no canal, a localização não só do vendedor, como também de onde poder craftá-las, né? Por fim, embora essa não tenha sido uma informação nova, né, eu não lembro de ter comentado com vocês. Então, aproveitando o embalo, por que não? Então, ao assassinarmos, né, alvos importantes de história e tal, nós teremos acesso novamente àquele ambiente de confissão onde falávamos, né, com o defunto, tá ligado? Com o espírito dele, podemos assim dizer. E ele nos revelava informações importantes, eles tentavam explicar o lado deles e tal. E no caso do Jacob, em Syndicate, certa vez, né, ganhou até um beijo na boca. Quem lembra? Bizarro, mas existiu. Então, isso vai estar de volta, né, em Valhalla, pra alegria dos fãs. Bom, esse elemento, ele existe, né, desde o primeiro jogo da franquia e eu não entendo por que em Odyssey não colocaram. Enfim, tá de volta e yay! Que bom. Bom, pessoal, essas são algumas das novidades, tá? Super indico vocês ficarem de olho aqui no canal. Quem não for inscrito, se inscreva e marca o sininho, porque tudo que estiver rolando lá fora, quem já é antigo aqui já sabe, mas aos novos que estão vendo, talvez este sendo o primeiro vídeo de vocês, tudo que sai lá fora a gente tenta trazer pra cá, pra que a comunidade brasileira não fique boiando, ok? Não quer boiar, cola com nós. Não se esqueçam de me seguir também nas redes sociais, principalmente lá no Twitter onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram está te esperando. Os links todos na descrição. Super indico vocês olharem os dois vídeos que vamos colocar aqui como sugestão final. Vai lá, deixa o like, comenta alguma coisa também, se você gostar. Ou se você não gostar, fala também, pra gente melhorar, né, que isso nos ajuda a crescer. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri